o que que foi betina bateram na porta eu vou ver o que que é é uma piscina betina olha aqui que legal olha o que deixaram aqui na nossa porta olha aqui uma piscina vamos chamar o papai papai pai papai 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 O que está fazendo? Fim 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 Vamos lá, já vai Fim 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 Seus, o outro mezza. Tampoc! O meu pecado. Seus, eu vou pegar. Juntos de pão! Seus, eu vou pegar. Seus, eu vou pegar. Seus, eu vou pegar. Seus, eu vou pegar aqui. Você comprou igualzinha Não, faz A minha unha fazer A Laurinha Da Laurinha e da Helena Igualzinha Quatro dinossauros E para que é quatro dinossauros Pela Ap согласa E para mais Essa foi minha A partir de rough Nós vamos Minha A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, eu entendi. É um comodão, eu não estou lá. O que é isso?